Salve, salve, pré-jogo dos representantes do Norte na Série B. Torcidas que sempre me trataram com muito carinho e que me ajudaram a alavancar e muito esse meu canal. Sou grato à torcida do Pai Sandu e sou grato à torcida do Amazonas. E hoje eles se enfrentam. Mas e aí, é clássico ou não é? Fala, galera! Beleza? Primeiro não deixe aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Hoje, às 21h30, nós teremos Pai Sandu contra o Amazonas na Curuzu. Jogão! Os times estão em situações um pouco diferentes no critério classificação Série B. Mas é um jogo que sempre mexe bastante, principalmente com as minhas redes sociais. Por mais que eu sei que o assunto clássico é algo que vem sempre muito debatido, né? Mas se não é clássico e ambas as equipes continuem aí no mesmo nível de agora, logo, logo vai virar. Clássico Regional, tá? Existe e muito pelo Brasil. Mas, claro, respeitando momentos de cada equipe. O Pai Sandu, um clube histórico, gigante, duas Série B. É um time que tem o seu espaço consolidado no futebol nacional. Proporcionalmente, o Amazonas vem sim, construindo também a sua história. O time vem aí com a sua gestão, poxa, tanto de acesso já aí no currículo e em cinco anos apenas. Então, ambos têm os seus méritos. Claro que cada torcedor vai puxar para o seu lado. Agora, falando desse jogo em específico que acontece às 21h30 na Curuzu. Ah, horário de Brasília, tá? Pessoal aí de Manaus. Pessoal, como que vem cada uma dessas equipes? Pelo lado do Mandante, o time do Pai Sandu vem tendo dificuldades em vencer. O time do Pai Sandu já não vence há oito partidas. Tem uma grande pressão para cima do Hélio dos Anjos, o treinador, que não vem conseguindo extrair resultados. O Pai Sandu, atualmente, é o time que mais empatou dentro da competição. São aí doze, doze, nós estamos falando de doze empates, gente. Muito empates e aí cinco vitórias e sete derrotas. O Pai Sandu está ali com 27 pontos a quatro pontos do Z4. Situação é essa que pode se complicar ainda mais caso não vença nessa rodada. Já o time do Amazonas, com seus 32 pontos, está ali cinco pontos, né? À frente do Pai Sandu. É o décimo segundo colocado. O time que vem aí de quatro partidas sem saber o que é perder. Vem aí uma ascensão de um jogador chamado Luan Silva, que é o atacante do time aí, que vem fazendo aí muitos gols. Vem representando aí muito bem o time da Onça Pintada. No último jogo dentro de casa, o Amazonas acabou empatando contra o Ceará. Então elas chegam ali em momentos um pouco diferentes na tabela. Um pouco diferente não, bem diferente. O Amazonas vive um melhor momento na Série B. Essa é a verdade. E o time ainda tem uma rodada a menos. Por exemplo, se o Amazonas vence, chega a 35 pontos e começa até a enxergar, de certa forma, o G4. Até porque o time tem uma rodada a menos ainda. Ainda tem essa situação. Mas e aí? O que vai rolar na Curuzu? Vai rolar uma vitória do Pai Sandu e distanciar ali do Z4? Vai rolar um empatezão péssimo pra nós? Tanto torcedores, né? E também nós que geramos conteúdos. Ou vai dar o Amazonas. Vencendo, criando novas expectativas dentro da competição. O Amazonas, a título de curiosidade pra vocês, tem apenas uma vitória fora de casa. Que foi contra o Botafogo. Mas como que esses times vão para esse duelo? Como que vai cada um pra esse jogo? Começando, como é a nossa tradição aqui, falando do visitante. O time do Amazonas tem retorno, né? Por exemplo, do Cauã Barros. E também tem uma suspensão. Por exemplo, no comando técnico ali do time, uma suspensão não. Tem duas suspensões. O Miranda, que foi expulso injustamente contra o Ceará. Até já mostrei esse lance tanto aqui e também nas minhas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais, arroba tabela on, vai encontrar todas as redes sociais aí. O Miranda não vai para o jogo. E o treinador Rafael Lacerda também não. Quem vai comandar o time é o João Antônio. Que é o auxiliar ali, braço direito, do Rafael Lacerda. A provável escalação do time do Amazonas é essa aí, de acordo com o GE. O Marcão no gol, que vem vindo muito bem. O Elton Manzoli deve entrar no lugar do Miranda. E o Alvarino fazendo a dupla com ele. O Ezequiel, lateralzão direito. Na esquerda, o Fabiano, que vem muito bem nessa Série B. A dupla de volância, Cauã Barros e Eric Varão. Eric Varão marcou até gol contra o Ceará. Está vivendo aí um bom momento. Na criação, ele, o argentino, o gringo, Diego Torres. E na frente, nós teremos a trinca. Enio, Matheus Serafim e o fazedor de gols, Luan Silva. Esse é o time do Amazonas, que tem jogadores suspensos. O Rafael Lacerda, o treinador. O Miranda, o Sassá também está suspenso. Então, são os três jogadores aí que não vão para o jogo. Atenção para o Xavier, o Jiménez e o Luan Silva. Que esses aí estão pendurados. Caso tome cartão, eles não vão para o próximo jogo. Que o próximo jogo do Amazonas é contra o Mirassol, lá em São Paulo. Então, só essa atenção aí a esses atletas. Já o time do Paes Tandu, né? Cheio de problemas, de lesões, principalmente, né? O time tem lesões aí, por exemplo, do Léo Pereira, do Morazzi, do Edinho, do Jean Dias, do Nicolas. Muitas lesões. Além de, por exemplo, o Paulinho Boia, que também está lesionado. Olha só para vocês verem. Benjamin Moraes e o Paulinho Boia, que chegaram nessa janela, nessa segunda janela aí. Já com problemas de lesão. Então, uma baita dor de cabeça, né? Para o professor L dos Anjos. Jogadores que têm que prestar atenção, porque estão pendurados. O Quintana, o zagueiro, o Wanderson, o Edinho que não vai para o jogo. Wesley Garcia, né? Que sempre foi utilizado. Matheus Trindade, Valsoares e Carlão. A provável escalação do papão é... O Diogo Silva no gol. O Edilson na direita. Quintana e Lucas Maia na zaga. Na esquerda, Brian Borges. Na volância, o João Vieira com o Matheus Trindade, que é o que vem sendo utilizado. O Cazares, que volta ao time. Cumpriu a suspensão, então ele volta ao time ali no meio de campo. Deve atuar junto com o Robinho, que vem jogando aí as últimas partidas. E na frente, dois atacantes. O Ione Gonzalez fazendo uma posição mais centralizada. E o Juninho. Pode ser que o treinador L dos Anjos, por estar jogando em casa, abra mão de um dos meio-campistas. Talvez um Robinho da vida e volte para o sistema de trinca, né? Com três atacantes à frente. Um Wesley Garcia de um lado, o Juninho do outro e o Ione no meio. Por que não? Seria um time um pouco mais veloz. Então pode ser que ocorra essa situação. Então esses aí são os prováveis times de ambos os lados. O histórico de confronto entre essas equipes é o que dá mais emoção aí, né? São apenas quatro partidas, mas nem parece. Pelo contexto, principalmente, de Série C. É o que dá uma inflamada, né? Vamos dizer assim. Por quê? O Paissandu leva a melhor, são duas vitórias do Papão, com um empate e uma vitória do Amazonas. Só que essa vitória do Amazonas foi naquele jogo em que o Mangueirão estava lotado, né? Em um momento que o Amazonas precisava muito de vencer. Então teve todo um contexto. Então o Paissandu, na primeira fase da Série C, vence por 2x1 lá em Manaus. Depois, no primeiro jogo do quadrangular final, o Paissandu vence mais uma vez em Manaus por 1x0. E aí no segundo jogo, no jogo de volta do quadrangular final, o Amazonas bate o Paissandu por 2x1. Então por isso que todo um contexto, principalmente aí, da torcida da onça pintada pra cima do Paissandu. E nesse ano de 2024, eles se enfrentaram ali uma vez apenas e ficou empatado em 1x1. Vale lembrar da importância, então, desse jogo. Primeiro pro Paissandu, que não vence a 8 partidas, então precisa retomar as vitórias, porque vem ali ver a zona do rebaixamento encostando no time. E o Amazonas, pra possivelmente já chegar o mais rápido possível aí nos 45 pontos. Situação confortável pra já se manter na competição. E também pra quem sabe sonhar com algo mais nessa Série B. Então esse é o confronto entre Paissandu e Amazonas, às 21h30, na Curuzu. Você que curtiu e curte o nosso material, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E também compartilhar o nosso conteúdo. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você está no lugar certo. Tamo junto e até o próximo vídeo.